Você quer ser de volta ao vivo pela rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e atenção, avise o vizinho, chame o seu gatinho que está dormindo aí do seu lado, o gatinho inclusive é aquele que faz miau, o cachorrinho, os televizinhos, os amigos, gente é aquela hora que a gente adora mergulhar, mergulhar onde? Neste tubo inferto de elétrons que está aí na sua frente, nós vamos ver o que se rolou na televisão brasileira, este antro, este lugar, que lugar é este que estamos eu pergunto? Eritoblastose fetal Que lugar é este? No Top 5 Aqui é este, será que é a hora dele? Deixa eu ver, deixa eu ver, é a hora do Top 5 da TV Brasileira Prestem atenção que a bagaça está fumegante, é difícil entender o Top 5, é difícil entender para onde está indo o mundo, é o supra-sumo da TV Brasileira Baus, os primeiros agora, em quinto lugar, neste suquinho de malucos, temos ele, um cara que é preso, no momento mais terrível de sua vida, ele é preso, ele está lá dentro já do Chilindró e ele resolve o que? Cantar, dançar, e ele veio parar aqui Yes Mais uma vez o trabalho da Rocker, Clássio Silva Pedrosa e também o Ednail, deu águia novamente, né, os dois apresentados, como é? Deixa eu cantar a musiquinha aí, de lá de, tá estourado no reciclo Sim, rapaz, tu quer cantar a musiquinha? Não dorme não, que hoje tem festinha Se ficar dormindo, vai acordar se calzinha Não dorme não, que hoje tem festinha Se ficar dormindo, vai acordar se calzinha É, porque eu tô cabra, senão eu morro da grátis dentro da minha É, porque eu indigado de nada Aí, desce no preso tranquilo Mas parece que vai pra festa Olha, o cara, pra quem tá preso, o cara tá muito alegre, pra quem tá indo preso lá em Caruaru, no Chilindró É verdade, imagina, na hora que ele entrar na cela, vamos cantar essa música pra ele também Dá-me não, que hoje vai ter festinha, se ficar dormindo, vai acordar se calzinha Ai, 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 no quarto lugar do Top 5 Gente, a Fazenda, o que é a Fazenda? Eu pergunto É uma chácara grande Nós chegamos no século XXI As comunicações todas avançadas, né? E temos a Fazenda The Farm Lá na Fazenda, The Farm Nós temos várias personalidades, assim, escalafobéticas Do universo pop brasileiro Entre eles, Silvinho Blau Blau Quem é Silvinho Blau Blau? Ai, meu ursinho Blau Blau de brinquedo De brinquedo Onde estava esse cara? Ele estava perdido lá nos anos 80 Vem a Fazenda, convida o ursinho Blau Blau Ele vai para o curral e começa a conversar com os porquinhos Curral e pamonha Olha A hora que vocês sabem Para dar o passeio, aí você quer fazer bagunça Mas quando eu quero vir aqui para conversar, bater um papo, saber como é que vocês estão Você fica nessa desfeita Isso não se faz Que olhar mais feio, cara Que olhar mais puro, meu Deus Tchau, meninos Tchau, criança Onde está a sociedade protetora dos animais numa hora dessa? Aí eu pergunto Ele só encheu o saco do ursinho Blau Blau Agora os porcos As avestruzes, as minhocas Ninguém pode dormir Porque Silvio Blau Blau está emocionado E os porcos? O que é isso? Eu te pergunto, o que é isso? Os porcos acharam que a pior coisa que ia acontecer com eles Era virar bacon Mas não, entendeu? O cara tomou uma bala O que foi aquilo? A destino os piores do que virar bacon Estar na fazenda e ouvindo Silvio Blau Blau E a pessoa estava cagando pra ele Ele deu uma grama No terceiro lugar, atenção Revelações bombásticas Do apresentador da MTV E namorado Pretê de Marco Luque Você sabe que você tem um pretê lá na MTV Um quê? Um pretendente O Didi está lá fazendo No seu programa sobre Sessio Ele fala muito de Marco Luque E agora, atenção Revelações do próprio Didi É uma pergunta muito difícil que vai ser feita a ele Piscite, Didi Piscite Não é o Piscite, não é o outro É o outro Didi Vai, Mel Agora pergunta pra mim Ai, ai Qual o máximo de pirocas você já citou numa noite? Que ótima essa pergunta Deixa eu lembrar Espera aí Olha, eu tenho até um numerozinho assim Pirocas Numa noite? Num dia Mas ao mesmo dia Pode ser Tipo do meio dia e meia-noite Deixa eu ver Acho que cinco Qual é o seu? Qual é o seu? É um número bom Meu foi três Três? Foi o que eu consegui É, teve uma época que eu Enfim, né? Eu era jovem Era jovem Cheio de sonhos Eu era jovem Era energético É o energético Tem aquele negócio, né? Banana menina é vitamina Banana ajuda e faz crescer, né? O cara, ó Mandou Três refeições E cinco pintos Foi isso que ele falou? Cinco pirocas Ou seja, oito refeições, né? Prontamente Atenção É, não, é uma batida de coco Digamos assim No segundo lugar do Top 5 Mandou com churros, né? É o churros Não, para, para Para de fazer gestos Doce de leite com churros Não precisa fazer gestos No segundo lugar Não, para, para, Marô No segundo lugar do Top 5 Olha quem está lá Quem? Mãe de Ná Hoje, cara Hoje o dia está muito complicado Muito Tem piroca Mandiná Mandiná A infalível Mandiná Ela está ao vivo No programa Mulheres Evidentemente Ela está lá Entra a gente pelo telefone Entra a gente pelo Skype Olha que moderno Mandiná dando consulta Por Skype Caraca Lá no Mulheres Quando Na sua previsão Fracassa Redondamente Olha Vamos para mais algumas perguntas Com o Mandiná Mais uma É por e-mail Por Skype Eu queria saber Sobre minha vida profissional Casamento E família Vida profissional Casamento E família Mandiná Família Tem uma pessoa Que não está muito bem De saúde Ligada A sua família O trabalho Vai bem E no amor Para casamento Dá para o ano O ano que vem Para esse ano Não Não dá casamento Esse ano Não Mas para o ano que vem Dá? O ano que vem Sim Passando do meio Do ano Para frente Eu já sou casada Ah ela já é casada Ela perguntou o que Do casamento Então casamento Você casou Com a pessoa certa Que você gostava E ele gostava De você E você vai até o fim Casamento perfeito Já mudou Uma metralhadora De Ela não perde A pose Porque se Não Casamento Não dá É só o ano que vem Não mas em geral Eu sou casada Ah então é um casamento Perfeito Ela manda Eu fico assim pensando Sabe Essas pessoas Que trabalham com isso E se elas estiverem Enganando as pessoas Sabe Você fica pensando nisso Eu não quero Falar mal de ninguém Você acha que talvez Elas podem Elas podem estar Enganando Pegando dinheiro Das pessoas Mexendo com o sentimento Das pessoas Mas Marco Luke Vai ser Não O Marco Luke O que não está acontecendo isso É para o Skype Não tem como pegar dinheiro Das pessoas Não tem Marco Luke Tá bom Pode dormir tranquilo Tá bom Certo Tá Agora pessoal Em primeiro lugar Pessoal É o seguinte Eu estou recebendo Um comunicado Muito importante Da mãe de nada Da mãe de nada E é Skype Você vai perder o cabelo Você vai perder o cabelo Marcelo Eu estou Eu estou Mas eu já perdi Não É o do saco Ah tá É loucura Eu estou recebendo Um comunicado Que o primeiro lugar É tão massacrante É tão importante É uma mulher que tem um amante Dentro do guarda roupa Caraca Nós vamos ter que deixar Para depois Do intervalo Não sai daí Não Não precisa de A não A gente já volta Tem mais E atenção É o seu que se levanta Para todo o Brasil Para dar o primeiro lugar Do Top 5 Preparem-se Preparem-se Eu falei É um marido Que convive Tranquilamente Com o amante Da mulher O que você falou Com o amante Com o amante Da mulher É Me iria Você tem um amante E teu marido aceita Aceita Numa boa Numa boa Quero conhecer o Júlio primeiro O quarto O quarto? É Onde ele sempre me espera Cadê ele? Será que ele está dentro Do armário? Do armário? É Surpresa Tem que ficar escondidinho Um boneco inflável Um boneco inflável Acredito, gente Faço tudo com ele Tudo que eu quiser E o seu marido aceita? Aceita Como é que é a situação Para você, Fábio? É, dá uma apimentada Dá? Dá uma apimentada E o Júlio veio para apimentar Sair da rotina Fazer uma coisa diferente Vocês fazem a três Quando eu quero que o Júlio participe Da nossa vida Sexual Intra Sexual O Júlio fica na frente E o Fábio Ah Tá, já entendi Não basta ser marido Tem que participar Isso é que o nosso planeta aberto O cara aceita o amante E assopra o negócio E dá entrevista Para a Luciana Gimenez Ele assopra na pistola? Sobra, sobra Na pistola? Olha só, pessoal Acabou de se aquecer Eu tenho que agradecer a vocês Que nos ajudam a fazer Esta bagaça Colégio Dinâmico Centro De Bauru Bairro Campo Grande São Paulo Wilson Ipiranga E Uninove Vergueiro Tem muita gente Fazendo aniversário Na nossa equipe Os dois câmeras O Kiki E o Portuga Estão fazendo Olha que bonitinho E também A Rúbia Operadora de GC Tá fazendo aniversário Aniversário Sim, é verdade Também Produtor Um do Assistente do Proteste Já Que é o Didi Não esquece o nome Do seu namorado Não É, não Da minha namorada Também Ah, olha só Amanhã Aê Pessoal, olha só Foi dia nacional De doação de sangue Mas a gente tem que pensar Em doar sangue Todo dia No inverno Caem muitos Os estoques de sangue Vamos doar sangue Pessoal Eles estão a solta Nós estamos correndo atrás Indo pro CQC 3.0 Obrigado pelo carinho Da sua audiência Até segunda Tchau Amanhã às 10h40 da noite Não perca A Liga E meia noite Danilo Gentil Comanda-o Agora é tarde Tchau Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho